Aí, ó. Agora vai trabalhando o pé e você vai subindo o corpo aí. Agora tem que tentar subir seu pé esquerdo aí em cima já, ou direito, aberto, já nessa parte de... não, aberto. Na parte de cima, lá, ó. Onde você usou de agarra, lá, ó? Aqui? Olha, olha pra direito.